Já vem a Joana falando do Bolsonaro de novo aqui. Comadre, hoje é 9 de junho de 2021. E a cena que você vai assistir nesse exato momento, eu te garanto que vai te chocar. Comadre, olha só o tamanho dessa fila, menina. Olha só isso, olha. Olha, começa lá de baixo, olha. Comadre, larguei o carro, joguei no canto e vim correndo, menina. Pra gente ir pro início da fila até o final dela. Então, ó, já senta o dedo no like que hoje vem muita emoção por aí, tá? Agora aqui, ó, nesse exato momento você vai conseguir entender o porquê do spam. Nós estamos falando do país onde só tem 350 mil pessoas, tá? Ó, aqui está o início da fila. Vão ter que atravessar tudo isso aqui. E, ó, toda essa curva lá. Toda essa gente aqui, olha só. Todo esse povo aqui vai ser vacinado hoje, ô glória. Comadre, eu não estou falando do Bolsonaro, não. Presta atenção no que eu estou te falando, porque mensagem como essa, eu recebo assim, diariamente. Essa daqui é até bonitinha, tá? Pra você ver, né? Que um país tão pequeno como a Islândia ainda não terminou de vacinar os seus poucos habitantes. No Brasil foram vacinadas milhões de pessoas. E o Bolsonaro e muita gente ainda critica. Pra você pensar antes de criticar o nosso querido presidente. Comadre, quando eu falo da Islândia, preste bem atenção, eu nunca falo comparando com nenhum Estado brasileiro. Muito menos com o país Brasil, certo? Mas uma coisa que eu acho que eu já falei aqui no vídeo, mas ainda não entendeu. Toda vez que eu falar de vacina eu vou ter que falar sobre esse assunto. Que é o seguinte. O porquê que a Islândia não vacinou todos os habitantes ainda. A Islândia, ela participa da União Europeia. Participa como? De alguns tratados. Nem todos os tratados da Islândia não participa não, tá? Por exemplo, os outros países da União Europeia não podem pescar no nosso mar aqui. E a moeda nossa aqui, por exemplo, não é o euro. É a coroa islandesa. E alguns outros países da Europa também não participa de todos os tratados da União Europeia. Quando você não participa de todos os tratados da União Europeia, você sofre alguma retaliação em alguns casos. Que foi o caso da Islândia e alguns outros países aqui pequenos da Europa que sofreram retaliação com a vacina. A União Europeia tirou a Islândia da opção para vacinar. Alegando várias coisas. É um país pequeno. É uma ilha. Pode fechar caso a pandemia aumenta lá. É um país... Enfim, inventaram uma desculpinha para boicotar a vacinação aqui. Pois é. E aí sabe o que a Islândia fez? Os nossos secretários da saúde, o presidente, todo mundo pressionou. Falou, tá bom, a gente não vai ter pela União Europeia. Então nós outras acá, nós vamos à luta sozinha. Arregaçou as mangas todo mundo e começou a ligar. Ei, dona Pfizer, hein? Você não tem umas vacinazinhas aí para me mandar, não? Nem esperou a dona Pfizer ligar, não. Não esperou ela mandar a proposta para cá. Porque a dona Pfizer, ela mandou a proposta para a União Europeia. Não só a dona Pfizer, como a AstraZeneca e todas as outras. E por falar em AstraZeneca, para você ter uma ideia, a União... A Noruega, que é a nossa vizinha, ela recusou em pegar, aplicar a AstraZeneca nos seus habitantes. O que a Islândia fez? Dakar. Então o presidente, mas... O presidente da Islândia. Mas o secretário da saúde está aqui na Islândia. Eles foram à luta, pegaram essas vacinas. Aí quando eles pegaram essa vacina, começaram essa vacinação em massa. É 10 mil um dia, 10 mil no outro, 20 mil dias no outro. E é o que está acontecendo hoje. Hoje, nesse exato momento, são 20 mil pessoas que vão ser vacinadas com a Madre. Olha aí. É para a gente sim glorificar de pé. É para a gente sim comemorar. É para a gente sim entender que não dá para comparar a situação política da Islândia com o Brasil. Não tem como. Porque enquanto o nosso presidente aqui, islandês, estava esperando que a União Europeia olhasse para nós e falasse... Eu, meu filho, tomo algumas vacininhas para vocês. Ele entrou em bloco. E que negócio assim? Não vai dar para mim não? Vou atrás sozinha para comprar. Então uma coisa. O presidente aqui da Islândia, ele não ficou lá o tempo todo esperando. Ele viu, ele percebeu que a União Europeia estava conzinhando... Preste bem atenção. Conzinhando a Islândia e alguns outros países. E a população, o povo aqui da Islândia começou a pressionar, queremos vacina. O que ele fez? Foi lá atrás. Foi no contator direto. Entendeu? Então aqui na Islândia, às vezes, você vê alguma cobrança assim. É que nós não recebemos essas propostas. Não tivemos 53 propostas de vacinação aqui. Não foram recusadas nenhuma. Porque essas propostas de venda de vacina não vieram diretamente para os países. Foram para a União Europeia. Entendeu? Então, comadre, quando você vê algum brasileiro que mora fora do Brasil. Às vezes tricho, baguado, revoltado. Veja lá como você queira ver. Com algumas situações no Brasil. É que não é que a gente esteja comemorando. É que a gente vê um pequeno país funcionando tudo direitinho. Escola, educação, cultura. Tudo vai direitinho. Ai, Joaninha, mas não dá para comparar o Estado brasileiro com nenhum país europeu. Tá? Pega o seu bairro aí, o seu município. O seu prefeito aí está cuidando da sua educação? O seu prefeito está cuidando da sua segurança aí no seu bairro? Como que está a segurança? Como que está a limpeza? Então, é isso que às vezes a gente quer para o Brasil, comadre. Porque quando a gente sai de casa, quando a gente sai do nosso país, a gente acaba conhecendo coisas que a gente fica assim. Por que eu não tenho isso no meu país? Por quê? Por que não? Então, para você ter uma ideia, comadre, eu chorei muito o dia que eu entrei numa escola islandesa. Isso há uns 15 anos atrás, comadre. Eu vi lá tudo arrumadinho, tudo bonitinho. Cadeira para todo mundo, todo mundo sentado lá bonitinho. Eu fiquei completamente emocionada com tudo isso. Então, quando a gente vê essas coisas, comadre, acontecendo, a gente quer isso para o nosso Brasil. Porque por mais que a gente mora em outro país, por mais que a gente tenha um passaporte europeu, a gente sonha em ver um país melhor. A gente sonha. A gente quer ver um país com educação. A gente quer ver um país com menos intolerância, com mais amor, com mais respeito pela população. Então, eu não estou aqui criticando o Bolsonaro. Eu me recuso a falar do Bolsonaro. Eu estou falando de vacina nesse exato momento, tá? E nós sabemos que sim, foram recusados mais de 53 vezes a venda para vacina diretamente para o Brasil. Não foi nem para a América do Sul, tá? Foi lá no cabinete do presidente, entendeu? Então, o presidente da Islândia não recusou nenhuma vacina. Infelizmente, ia para a União Europeia, entendeu? E agora, a meta da Islândia é o seguinte, vacinar de pelo menos 52% dos habitantes vacinados com as duas doses até sexta-feira agora. Por isso que está essa loucura. Segue o ponto. E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Comadre, cansado estou depois de caminhar por toda essa fila para te mostrar que sim, todo o povo islandês vai ser vacinado. E eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se gostou, dedinho para cima, compartilhe, comenta. É, compartilha. Para todas as pessoas que você conhece, para falar da importância da fascinação. Treino de hoje, pago. Volta aqui amanhã, porque aqui você já sabe, né? Vídeo todos os dias, de segunda a segunda, feito com muito amor para você. E foi. E foi. E foi.